Olha, a Rússia e a Ucrânia fizeram uma troca de prisioneiros de guerra. Essa foi a primeira em quase quatro meses. Beatriz Poente, ao vivo, tem as informações pra gente. Tudo bem, Bia? Boa noite. Boa noite, Casa Grande. Olha, foram trocados ao todo 180 prisioneiros, 90 de cada lado, né? De acordo com as transferências... Todo o acordo e essas transferências, na verdade, foram intermediadas e supervisionadas pelos Emirados Árabes Unidos. A Rússia afirmou que esses militares que voltaram ao país de origem estavam em cativeiros e em perigo mortal. Já o presidente ucraniano Zelensky disse que essa foi mais uma etapa da missão de levar todos os soldados ucranianos pra casa. Ambos os países também afirmaram que oferecerão assistência médica e psicológica pra esses militares. Mas, olha, essa troca é um passo muito importante ali em meio ao aumento da violência lá no leste europeu. Ainda mais agora, né, com armas do Ocidente sendo usadas pelo exército ucraniano e a Rússia também, né, fechando um acordo bélico com a Coreia do Norte, Casa Grande. É mais um assunto pra gente ficar atento aí pra essas movimentações. Obrigado, Bia. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.